os 15 benefícios do morango para a saúde os benefícios do morango são diversos pois ele possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo além disso de cor vermelha e sabor caracterizado pela mistura de doce e azedo o morango é bastante consumido no brasil e no mundo principalmente nas épocas de safra em que é mais fácil encontrar a fruta no mercado e com um custo mais acessível este período geralmente vai de junho a setembro os morangos chegam à feira de frutas com melhor sabor e perfume existem mais de 600 variedades cultivadas da fruta que diferem no sabor tamanho e textura além das que são cultivadas pelo homem existem os morangos selvagens que crescem espontaneamente tem sabor intenso e pequeno porte então confia os 15 benefícios do morango para a saúde morango benefícios nutricionais do morango morangos é uma rica fonte de vitamina c e flavonoides além disso o morango fornecem uma grande quantidade de nutrientes tais como cálcio ferro magnésio fósforo potássio sódio zinco cobre e muitos mais ele também contém uma pequena quantidade de lípidos e de aminoácidos pontos valores nutricionais do morango componentes quantidade em 100 gramas energia 39 calorias proteínas 1,0 gramas gorduras 0,6 gramas carboidratos 7,4 gramas fibras 2 gramas vitaminas c 72,8 mg cálcio 22 mg ferro 0,9 mg o morango ajuda no controle da glicemia estudos têm revelado que o consumo de morangos e com certas frequências no mínimo 2 a 3 porções por semana ajudam a controlar o nível de glicose no sangue em uma pesquisa foram observados os efeitos do consumo de açúcar de mesa sobre o nível de glicemia quando ingerido isoladamente 5 e 6 colheres de chá e acompanhado de morango frescos cerca de 150 gramas o consumo do açúcar gerou um pico de glicose mas quando ingerido concomitantemente com os morango houve uma redução do nível de glicemia os pesquisadores sugeriram que os polifenóis do morango especialmente o elagitanino foram os responsáveis por estes resultados o elagitanino consegue inibir a enzima alfa-amilase que participa da hidrólise de polissacarídeos em nosso organismo o que significa que a interrupção da sua atividade reduz a quantidade de glicose a ser lançada no sangue o morango ajuda a prevenir o câncer a combinação de agentes antioxidantes e anti-inflamatórios encontrados em morangos é bem conhecido para combater o aparecimento de muitas formas diferentes de câncer graças à vitamina c folato e da flavonoides quercetínica emperol que eles também contém o morango é uma deliciosa defesa contra as células potencialmente cancerígenas o morango retarda o envelhecimento a fruta concentra nutrientes importantes para evitar o envelhecimento precoce da pele como as antocianinas o silício e a vitamina c afirma carolina benefícios do morango para os olhos os antioxidantes vitaminas c flavonoides e ácidos fenólicos presente no morango ajudam a proteger contra os radicais livres os radicais livres são a principal razão para todos os problemas oculares que surge durante o envelhecimento ou seja degeneração macular elas podem até secar os olhos e podem danificar os nervos ópticos no entanto o consumo de morango e pode manter todos os problemas de lado benefícios do morango para a dieta uma xícara de morango contém mais de 13 por cento da rda de fibra dietética mas apenas 43 calorias a fibra dietética dos morangos ajuda a manter a digestão normal assim como reduz a pressão sanguínea benefícios do morango para a pele o morango pode rejuvenescer a textura da pele pois o morango possui alguma substância como ácido alfa hidroxi que atua como um esfoliante assim ele pode ser usado como um purificador para remover as células mortas tornando a pele lisa e brilhante o ácido aspártico presente no morango ajuda na remoção de toxinas do corpo assim todas as pessoas que procuram melhorar a qualidade da pele devem adicionar o morango em sua dieta o morango possui propriedades antioxidantes morango contém um composto químico chamado fenóis a antocianina é um fenol especial encontrado em morangos que dá a cor vermelha ao fruto rico embora a antocianina é conhecida por ter propriedades antioxidantes no interior do fruto que é debatido seus agentes antioxidantes nos alimentos ricos em antocianina que pode ser absorvida pelo corpo uma vez que digerido felizmente sabe-se que quando os alimentos ricos em antocianina são consumidos os níveis de ácido úrico no corpo aumenta o que serve como um agente antioxidante o morango é bom para os olhos o poder antioxidante dos morangos pode evitar a ocorrência de algumas doenças oftalmológicas os radicais livres são um dos principais responsáveis pela ocorrência de enfermidades como a degeneração macular que pode levar a uma perda de visão vale destacar que apesar de nosso organismo ter mecanismos contra a ação desses agentes oxidantes uma boa parte dessa defesa é obtida pela dieta o potássio presente nos morangos também ajuda a controlar a pressão ocular outro parâmetro importante para a saúde dos óleos benefícios do morango para os ossos manganês também é ótimo para os ossos ajudando na construção óssea e manutenção da estrutura óssea adequada o potássio a vitamina k e o magnésio dos morangos também são importantes para a saúde do osso o morango é um aliado do sistema nervoso a ação antioxidante dos morangos ajuda a proteger o sistema nervoso os radicais livres também são prejudiciais para o cérebro e os nervos o estresse oxidativo isto é condição em que esses agentes oxidantes superam as defesas antioxidantes do nosso corpo está associado às doenças como parkinson alzheimer esclerose múltipla um mineral do morango também tem sido relacionado como benéfico para o cérebro por melhorar o fluxo sanguíneo para o órgão o potássio ajuda a melhorar a função cognitiva como a memória a capacidade de concentração morango os benefícios do morango para o coração o morango é uma rica fonte de potássio fibras folato vitaminas e antioxidantes e flavonoides este compostos ajudam na prevenção de doenças cardíacas eles ajudam na diminuição do colesterol mal ldl no corpo os flavonoides ajudam no bom funcionamento das artérias impedir a coagulação do sangue além disso a vitamina d presente no morango também ajudam a fazer o músculo do coração sejam mais forte e eficaz morango é rico em manganês uma xícara de morango contém 21 por cento de manganês é um nutriente essencial que atua como um antioxidante potente um agente anti-inflamatório ao aumentar os níveis de superóxido de esmutase a enzima é responsável pela proteção mitoxone de expostos ao oxigênio manganês não só ajuda a combater a batalha contra os radicais livres e o estresse oxidativo mas também diminui a inflamação celular e outra causa de inúmeras doenças cardiovasculares morango fortalece o sistema imunológico como mencionado anteriormente o morango usa uma excelente fonte de vitamina c a vitamina c ajuda no fortalecimento do sistema imunológico prevenindo assim resfriados tosse várias infecções virais o morango também é rico em antioxidantes este composto ajudam a combater em infecções e as ações inflamatória que os radicais livres provocam portanto o morango ajuda no funcionamento das células do corpo